Aí são os modelos de balões, né, que geralmente a gente deve mostrar isso para o aluno, deixar enfatizado para ele o que são os balões de fala, qual que é a importância do balão de fala na comunicação das histórias em quadrinhos, então você tem a fala comum, a fala de pensamento, o que significa essa fala pontilhada, né, linha pontilhada, que é o sussurro. O apêndice também, é muito interessante você falar sobre essa parte do apêndice, tem esse livro aqui, ó, que eu indico para vocês, que é a leitura dos quadrinhos, que é do Paulo Ramos, esse livro aqui, ele é essencial para você usar em sala de aula, tem muita coisa legal nesse livro que você pode trazer para a sala de aula, como, por exemplo, os modelos de balões de fala, as expressões dos personagens, né, então esse livro, a leitura dos quadrinhos, é como você pode inserir o seu aluno para o mundo da leitura dos quadrinhos, e ele vai despertar o interesse nessa leitura, e vale a gente enfatizar muito os nossos alunos, a importância da leitura, né, que através da leitura ele vai melhorando a sua linha de pensamento, a sua linha de raciocínio, e mostrar os balões de fala, e depois você colocar os balões de fala e pedir para ele escrever no balão de fala alguma fala de um personagem, por exemplo, você pega essa fala aqui do grito, se é a fala do grito, então tem até isso que encaixa alto aqui dentro, né, para o aluno, então você já vai trabalhar aqui uma produção textual, você pega um balãozinho de grito e você coloca lá para ele criar frases com esse balão de fala, então automaticamente ele sabe que vai ter que criar falas aqui para chamar atenção, porque é um grito, ah, uma fala de pensamento, ah, uma fala comum, esse quadrinho aqui, né, que é quadrado aqui também, é representado da fala comum, o quadrinho aqui embaixo que expressa medo, então olha só, muitos alunos que confundem esse quadrinho da expressão do medo com a expressão do grito, então através de um balão de fala, você também consegue fazer uma produção textual, e há uma metodologia diferente que você pode estar usando dentro da sala de aula. Pode passar, Léo, por favor. Esse foi o Takes do Nupac, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra, no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupac é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica, e aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades, todas em primeira mão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho